Então vamos iniciar a segunda rodada, ainda não completamos uma hora e já conseguimos uma rodada. Está indo muito bem, eu estou gostando, não sei se vocês têm... Vamos à segunda pergunta agora para o deputado Klasma. É relativa, deputada, à educação, que vem recebendo assim, vamos dizer, se percebe significativa a melhora, principalmente no ensino superior. Mas há uma evidente dificuldade em relação ao ensino básico, principalmente a formação de professores de educação básica. E mesmo os cursos de licenciatura para esse grau, não encontra candidatos. Como é que o senhor vê essa situação, como reverter essa situação tão importante, que é o começo de tudo, é o ensino básico. Realmente é uma pergunta muito importante. E é uma boa pergunta para o nosso candidato, o governo do Estado, o presidente da República, porque nós tivemos muitos avanços, não é, prefeito do Bali, prefeito de Ipanabi, vereadores e várias questões na área da educação, não é? Mas, o essencial, ainda não foi resolvido no Brasil. No Brasil, os nossos governantes não têm prioridade na educação. Eu desconheço. Não há investimentos. Como é que vai um professor fazer uma educação de qualidade com autoestima, onde se discute um salário miseral de um professor? Isso é a base. Se discute a erradicação do mitismo no Brasil, que, na idade de até 10 anos, estamos bem adiantados, depois, quando vai para 20, 30, 40, e sobe lá em cima da página do alfabetismo no Brasil. Eu vejo uma saída. Se nós queremos, e nós queremos, a futura geração ser um país de primeiro mundo, nós precisamos de governos que priorizam a educação. Políticas de Estado, de fato, valorizar a educação e ter um... E alencado ainda, são duas coisas que eu não consigo me convencer, ser diferente, e eu falo isso, a minha função pública eu tenho, a valorização do setor produtivo. Não há um projeto agrícola, arrojado, definido, que dá segurança à nossa agricultura, e nem na educação. São os dois fatores que resolvem toda a maioria dos problemas que nós vamos discutir, desde que se tenha também a reforma agrária, desculpe, a reforma tributária. E desde que se dá um fim na corrupção desse país, e que se investe todo esse dinheiro em educação e agricultura, para mim está resolvido, por exemplo, na vida. Sermos um país de primeiro mundo. Essa é a minha opinião simples, modesta, essa é a minha formação, eu tenho essa visão, e como disse, não eu, como um legislador, que fiscaliza as ações de governo, que faça projetos de lei, e que eu vou resolver essas demandas, tem que ser uma prioridade de governo. E os nossos governos, nos últimos anos, que eu conheço, desde que estou na vida pública, já estou há alguns anos, eu não vi ainda essa prioridade, que você deve ter há algum dia. Muito obrigado. Muito bem. Deputado Perundi, E aí,